Durante a votação de emendas ao projeto 36 de 2013 do Executivo Municipal, que prevê o repasse de recursos a título de auxílio locomoção para os professores da Rede Municipal de Educação, o plenário da Câmara Municipal ficou assim. Lotado de professores e trabalhadores da educação, com gritos de guerra. A afirmação é que a invasão da Câmara será até que se abra negociação com a Prefeitura. Enquanto o prefeito não negociar com os trabalhadores da educação, nós não vamos desocupar a Câmara Municipal. O autor das emendas, vereador Virmondes Cruvinel, propôs alteração nos valores do projeto original. O projeto da Prefeitura prevê pagamento de R$ 133,00 para professores que trabalham até 20 horas, de R$ 200,00 para quem trabalha até 30 horas e de R$ 266,00 para os trabalhadores de 40 horas. Já a emenda do vereador Virmondes Cruvinel prevê pagamento de R$ 200,00 para os professores que trabalham até 20 horas, R$ 319,00 para os professores que trabalham até 30 horas e R$ 425,00 para os professores que fazem 40 horas. O vereador de oposição afirmou que toda a bancada oposicionista apoia a invasão, que só ocorreu porque o presidente da casa usou uma manobra para reverter o resultado da votação. O pensamento dos professores é legítimo, não tem violência, mas não estão concordando com essa forma tratorada e manobrista como foi feita essa votação aqui hoje. Em coletiva, o presidente Clécio Alves justificou sua atitude. Cada vereador, cada um votou com a sua própria mão e com o seu dedo. Não houve do presidente Clécio Alves nenhuma interferência em qualquer vereador para votar a favor ou contra e foi o que aconteceu. Ainda na coletiva, o presidente Clécio Alves afirmou que deu ordens para que a guarda municipal não reagisse à provocação dos manifestantes invasores. Uma das determinações que eu fiz questão ali no plenário foi de chamar a guarda municipal, que dá segurança à Câmara Municipal e aos policiais que ali estão, que não cometesse nenhum tipo de excesso. Com quem quer que...